Cerca de 30 funcionários da Solnave concentraram-se hoje frente ao Instituto Superior Técnico em Lisboa em defesa dos postos de trabalho. Em causa está o facto de ter terminado o contrato da concessão dos refeitórios de várias universidades que acabou por colocar quase 30 pessoas na rua. Foi à porta do Instituto Superior Técnico que cerca de 30 trabalhadores da Solnave se fizeram ouvir depois de terem ficado sem trabalho. O contrato da empresa que concessionava o refeitório do Instituto terminou em dezembro de 2014 e os serviços sociais decidiram reabrir hoje, mas com funcionários dos serviços de ação social uma vez que nenhuma empresa se mostrou disponível para a substituir. Desde o dia 2 que a empresa Solnave os abandonou à porta do Instituto Superior Técnico pondo aqui, portanto, trabalhadores dos serviços sociais a ocupar os postos de trabalho. O que está em causa é o não cumprimento por parte da Solnave da manutenção destes postos de trabalho porque há uma cláusula no contrato coletivo de trabalho que define sempre que há concessão, novas concessões têm de se manter os trabalhadores para as empresas que entretanto ganham esses concursos. Em protesto, os funcionários decidiram hoje voltar a ocupar os seus postos de trabalho, de recordar que os estudantes de vários estabelecimentos do ensino superior, como a Faculdade de Ciências, o ISEG, Faculdade de Arquitetura e Faculdade de Agricultura, estão desde o dia 2 de janeiro sem cantinas. De cartazes na mão, os trabalhadores exigem a defesa dos postos de trabalho. Queremos mostrar aqui a nossa indignidade perante toda esta situação e estamos a lutar pelos nossos postos de trabalho. Eles foram uns sacanas connosco. Trabalhava aqui há quanto tempo? Não só levava 10 anos. Agora ficaram mesmo sem trabalho? Sim, ficamos mesmo sem trabalho. O que vai fazer agora? Queremos estar a lutar pelos nossos direitos e o que isto vai dar. O sindicato já decidiu entregar uma providência cautelar, de forma a responsabilizar as entidades envolvidas e garantir os postos de trabalho destes funcionários.